Atualmente, a Constituição Federal só traz exceções para o acúmulo de dois cargos públicos remunerados no caso de professores, médicos e outras profissões regulamentadas da área de saúde. Entre elas, as de dentistas, farmacêuticos, enfermeiros e psicólogos. A permissão vale para os servidores civis e, desde 2014, para as Forças Armadas. Uma proposta de emenda à Constituição em análise no Senado estende o direito de acumular duas funções do serviço público a policiais e bombeiros militares desde que a segunda atividade seja na área de saúde ou educação. O senador Antônio Anastasia, do PSDB de Minas Gerais, que relatou a proposta que teve origem na Câmara, acredita que a possibilidade de acumular cargos públicos traz benefícios para os profissionais e ainda pode significar uma economia para os cofres públicos. A proposta é positiva na medida que encerra essa discriminação contra os militares e, igualmente, do seu ponto de vista econômico, é até bem-fazejo para a administração, já que a limitação do teto poderá permitir que haja uma admissão dos valores, já que há um exercício de dois cargos. Para exercer o direito, policiais e bombeiros militares devem comprovar a compatibilidade dos horários e os salários não poderão ultrapassar o teto do funcionalismo público. A proposta já foi aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça e agora deve passar por dois turnos de votação no plenário do Senado. Na Rádio Senado, Rebeca Ligabi.